Música Música Eu precisava contar essas histórias e contar essa história a partir de várias perspectivas. Então o filme tem a perspectiva de uma criança que acabou de entrar no instituto e ainda está aprendendo um pouquinho de música. Tem a perspectiva também de uma menina que já está ingressando na carreira profissional e de um músico já consagrado. E nessas três histórias a gente mostra o poder de transformação que é geracional. A ideia é que a música seja um propulsor e ela é um caminho de justiça social e de paz. Seria um vídeo sobre a cooperativa, mas de uma maneira que ele pudesse inspirar as pessoas, primeiro a repensar o sistema carcerário, mas principalmente a olhar para quem está lá dentro das unidades funcionais, quem são essas mulheres, por que elas estão presas e talvez tocar as pessoas como eu fiquei tocada estando lá dentro. Eu acho que esse contato com essas mulheres também é de repensar os lugares que elas historicamente estão, que é a crítica que se coloca a essa história oficial contada e a história que não é contada do protagonismo e da importância dessas mulheres. Então acho que ligar, principalmente com a poesia no final que diz a fronte negra, acho que é valorizar esses gestos, é valorizar esses rostos, é valorizar essas histórias que estão por trás ali de cada face, de cada semblante, de uma forma de se conectar a elas mesmas. Obrigado.